Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo mostrando onde que você vai encontrar aí o sexto baú do tesouro do pirata, né? Hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro, cara, é o momento da gravação desse vídeo, tá? E eu tô aqui em outro servidor pra fazer adiantado aí pra vocês, pra tá liberando na hora que vocês já entrarem aí pesquisando vocês já acharem esse vídeo aqui e já ir correndo buscar o seu baú do tesouro do pirata beleza? Então já deixa um like aí se não for inscrito já se inscreve e ative as notificações pra você não perder o vídeo de amanhã mostrando aí o sétimo baú, beleza? Então vamos ver aqui Firepays, né? A gente entra aqui Firepays e a gente já vem aqui no tesourozinho aqui do pirata que vai abrir bem aqui aqui, ó, abre aqui e tá aqui, ó. Esse é o local onde vai estar aí o sexto baú do tesouro pirata talvez, né? Muitas pessoas procuram porque não sabem onde que fica a posição certa, né? Então pra não perder tempo, ficar procurando no mapa, o que que a pessoa faz? Vem aqui no vídeo, já vê o mostrando o local certinho, já cai lá e já coleta o seu baú beleza? Certamente que sim Então se você é dessas pessoas aí, ó mais um motivo pra deixar um like aí no vídeo beleza? Então vamos ver aqui, ó. Esse local aqui, galera, é Factory tá? Aqui a Factory, aquela curvinha da Factory, ó. Tem essas três árvores a gente vai estar em frente a essa árvore grande aqui, ó. Só que o único problema desse mapa aqui, cara, é que vim aqui tem uma guarita, tá? Então pode ser que a gente dê de cara com gente ali, né? E lembrando também que muita gente tá caindo aqui. E o pareamento da Garena em relação às pessoas também tá muito bugado, mano. Essa conta aqui é level 13, tá caindo com pessoas level 50, level 60 então o pareamento aí da Garena no modo casual e sem falar no ranqueado, tá muito louco cara, tá muito louco, tá muito desproporcional, né? Mas vamos ver aqui galera, deixa antes de começar aqui, deixa eu mostrar outra coisa, cara, que eu também não tô entendendo porque que a Garena tá sacaneando sacaneando mesmo com nós brasileiros sabe por quê? Olha só, esse aqui eu vou mostrar aqui pra vocês que servidor que eu estou, ó. Só clicar aqui na configuração eu estou aqui, ó. Regional Indonésia, tá? Eu estou no servidor da Indonésia, tá? O vídeo de ontem foi no servidor do Vietnã e esse aqui é da Indonésia. Se liga só, mano olha o modo que tem aqui, ó o modo abóbora tá de volta aqui. No do Vietnã tá o modo ganchos e tijolos e pra gente só tá a hora do rush, que é da segunda-feira e os outros modos já tem um tempão que tá assim pra gente, já tem umas duas semanas, cara e aqui toda semana tá mudando vindo novos modos diferentes, cara e o contra-squad que até agora não voltou, né? Muita gente pergunta, e aí o contra-squad? Cara, não dá nem pra gente fazer uma previsão. Antes, quando caiu alguma coisa nos outros servidores demorava dois, três dias caindo no servidor brasileiro mas agora não está vindo. Sem falar os eventos, né? Olha só esse evento aqui, ó, de coletar isso aqui tem tanto de eventos aqui, mano, que daria um vídeo especial falando sobre os eventos do outro servidor mas vamos logo lá, então, vamos buscar lá o mapa do baú o mapa do baú, não, vamos buscar o baú do mapa do tesouro do pirata, né? Vamos começar aqui a partida é, vamos tentar chegar lá, né, mano porque tá difícil, velho, tá, tá muito difícil muito, ó lá, matando já que eu tiro na cabeça esse cara tá tudo, cara, tá complicado, tá, tá triste eu mesmo no meu canal secundário, velho, eu tô parando de fazer vídeo de Free Fire vou começar a fazer de PUBG, porque tá, tá difícil, cara tá, é hacker demais, é pro play junto com, com boot com pessoas que tão começando a aprender a jogar não dá, velho, eu vejo muito coleguinhas que entram aí, ah falando e tal, com a cal aberta lá, né, falando, conversando com você se só dá de frente, ó já era, ufa eu saí daí logo pra me enrolar um kit aqui, porque senão porque tá difícil, cara tu é doido não tá dando de jogar não, mano tá muito complicado esse trem vamos lá, vamos tentar chegar lá perto de Factory, mano, mas tá difícil de chegar lá cara, eu tô falando tanto que tá difícil que até agora me surpreendi beleza galera, já estamos chegando aqui no local, ó, já vi um carinha ali, já já tem um carinha ali, ó, esfeitando ali, ó, se escondendo ali, ó, já atrás do pessoal como é que você faz pra você chegar lá, se os caras tá tudo ali, ó, olha o tanto de carro já focado ali, ó o carinha lá e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muita gente aqui, velho. Nossa Senhora. Então você tem que ficar bem na moita aqui, bem cuidado aqui, porque tem aquela guarita ali, achei. Pronto, e aqui tá o baú do tesouro. E lá vem o carro. Tchau, tchau. Vamos ver aqui no cofre. Caixa de itens. Coletei, tá aqui ele. Vamos dizer o que veio aqui nesse baú. Veio o cabelinho, um emblema, um só emblema e a camiseta da mulher. Beleza. Então comenta aí se você já sabia onde que era. Se você não sabia, também deixa um like aí, né? Compartilha esse vídeo aí pra galera, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou Mancela Ponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.